Bom, eu vou encerrar, eu vou fazer, vou continuar aqui o nosso papo no Só Dá Você Hoje, tá? Só Dá Você, tá? Então é o seguinte, vocês vão ficar aqui, Só Dá Você Hoje. Muito obrigado à rede, adeus para vocês, a gente continua aqui, põe o pessoal aqui. Tchau, pessoal. Segunda-feira a gente volta para a rede Jovem Pan, mas continuamos aqui o papo que está muito bom, no Yutoba, você que está na rede Jovem Pan de rádio vai perder esse momento, vai ficar muito triste porque você não vai saber o que aconteceu aqui. E aqui a gente fala só. Tchau, pessoal, vai lá, Reginaldo, põe o break da rede aí. Muito bem, e é o seguinte, tenho uma notícia para vocês, para assistir o pânico terá que pagar. É mesmo? Vai que é chique. Vai acabar a mamatinha de gente, vai ter que pagar e vai custar caro. Vai custar mais caro que o Netflix e o Amazon juntos. Aí sim, opa. Então, o que é isso, o suicídio? Qual é o raciocínio? Não interessa. Chega, chega de doar o nosso talento. Vocês estão ligados, né? Vai acabar? Acabou a mamata dele. Acabou o gracejinho. Não tem mais. Ô, seu velho escuro de ficar xingando, para xingar, vai ter que pagar, vai ter que pagar. É o mercado, é o mercado. Vai ter que pagar, vai ter que pagar e pagar caro. Em dó. Estão falando o que não, viu? É, eu sei. Tudo pão duro. Tudo pão duro. Tudo pão duro. Quero e vão ficar sem programa. Vão assistir lá os Alex Paim. Fora de script, é de graça. Varanda Gourmet. Varanda Gourmet vai ser pago. Eu achei sensacional isso aí. Maravilhoso. Mas existe uma divisão ou é uma coisa de vocês? Nós vamos participar. Ah, boa. Mas a gente vai... Vai sobrar algum pra ele? Não, vai sobrar pouco, né? Claro. Ah, tá bom. Não, mas é normal, normal. Você quer o quê? Você quer ganhar em tudo. Não põe nada e quer ser sócio. Calma, né? É só aqui que tem. Ah, eu quero ser sócio. Pô, eu quero um pão de centavo. O que você botou de dinheiro aqui? Nada. Ah, eu vou... Não botou um centavo, ele quer ser sócio. Vamos ser sócio. Vamos mostrar o extrato. Vai ganhar muito pouco. Tá bom. Mas vai ser legal. Mas vai dar um buchicho, que a turma vai ficar triste. Mas aí a audiência também, né? A audiência que se dane. A audiência qualificada. A audiência que se dane. Ah, claro, pô. Quem não pode pagar? Quem não pode? Eu já falei pra fazer um pay-per-view. Falei até pro Tuti. Um sexy hot. Não, só o nosso programa. Não, pra mim. Só o nosso programa. Fazer o meu pay-per-view. Ah, você? Ele nem olhou na minha cara. Se você cuidar, você vai encando, hein? É. Ele não olha na minha cara. Tá atrás de você, hein? Você vai encando, hein? É, encontrei com o Tuti no elevador e falou, para de falar mal do pânico. Eu falei, eu não falo mal do pânico. Falou. Aí eu falei assim. Ah, não sei se acompanha. Falou nada. Falou? Falou. Falou. Mais um. Falou mal? Mais um. Mais um. Eu falei, Tutinha, me leva a fazer um pay-per-view. Ele nem olhou na minha cara. Faz um OnlyFans. Assim não falou mais nada. Você não faz um OnlyFans, Dadá. Mostrando o ovo. O Dadá. A gente faz. O Dadá. Marinho, 22. Dadá do Povo. 24. 24. Dadá do Povo, 4, 69. E Cubaninha. 26. Eu já vejo até o Santinho. O Santinho. A Cubaninha é a mais favorita aí da história. A Cubaninha é a favorita. A Cubaninha. A Cubaninha. A Cubaninha. Eu digo para vocês. Eu digo para vocês. Marinho, 22. Ganha. Dadá do Povo, não sei. Cubaninha. Leva. Pode gravar. Leva. Deputado. Deputado. Ué, você já tem lá. Já conhece a... Deputado. Sérgio Molho vai sair, candidato? Sérgio Molho. Já fechou? Ah, ele está falando que é dia 10 para anunciar. Mas o povo não gosta de trair. O ex-juízo da Lava Jato. Sérgio Loiro. Sérgio Moro decidiu. Bom nome. Olha lá. Olha o novo. Ele vai concorrer. Quer ver? Diz belamente. Atenção. Quem aí vai no Moro? Se o Moro sair, levante o dedinho. Sérgio Loiro. Olha lá. Olha lá. Olha como tem voto o Moro. Credo. É. Olha lá. Tem voto o Moro. Olha lá. O Thiago Santos vai. O Thiago Santos. Não. Agora quer entender. O Thiago Costa. Sérgio Loiro. Está dividido. Está dividido. A platinha está dividida. O pasteleiro é Moro. Olha. O pasteleiro é um cara sério. O pasteleiro é um ouvinte. Quem vai no Bolsonaro? Quem vai no Bolsonaro aqui? O que vai no Bolsonaro? O Bolsonaro só perde com a fraude eletrônica. Ponto final. Lá vem você que está conversando. Puta conversa. Parece perdedor, porra. Puta nego perdedor. Ai, a fraude na urna. Se ganhar não teve fraude. Se perder teve fraude. Eu nunca vi isso. Olha o corpinho. Eu nunca vi isso. Olha o Barbinha. Fez uma montagem do Dadao. Deposite na urna do Dadao. Deixa eu falar sério agora. O gado é cego. Deixa eu falar sério agora. Ai, meu Deus do céu. Olha esse aqui com uma plaquinha aqui, ó. Quem? O gado é cego. Esse aqui, ó. O gado é cego. O gado é cego. Ai, o gado é cego. Mor gado. O que é? O Thiago é o quê? Você é o quê, Thiago? Chapatênis. Porra de chapatênis. Nem candidato tem, porra. Eu sou moro. É moro. Ah, é moro. Moro. Gosta de traidor. E aí, Marinho? Moro. Você deve ser... Vai pular no cavalinho do Moro ou não? Já marcou jantar. Eu só não vou cair na problemática de... Não, você tá muito enigmático. Você não veio com enigma. Não, não veio com enigma do Marinho. Você sabe... Ninguém sabe qual é a do Moro ainda em termos de pensamento econômico. Que pensamento econômico, porra. Nós estamos numa puta draga. O mundo inteiro tá na draga. Vai ser difícil, porra. Só de ter alguém que tem instabilidade a cada vez que abre a boca... Deixa eu falar. Podemos. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Pera lá. Não vai ter... Porra, bicho. Nós sabemos. Vai ser tempo... Vamos no dia fazendo merda. Deixa eu falar pra você. Deixa eu falar pra você. É no mundo inteiro. Vai ser tempos difíceis. E nós vamos ter que passar por isso. Senão vai ficar essa puta viadagem. Ai, não sei o quê. Se tivesse feito isso. Vai ser difícil, porra. No mundo inteiro. Primeiro, pandemia vai ser difícil. Vai ser complicado, vai ser difícil. Eu quero saber o seguinte. Vai no Moro ou não, porra. Excelente nome a princípio. Pergunta objetiva. Sim ou não? Sim ou não? Dória ao Moro. Dória ao Moro. Aqui tem um que vai no Moro. Eu vou. Eu vou com os dois deles. Eu vou mesmo. Sérgio Loiro. Pode, pode. Eu nunca pulei. Eu nunca subi em nenhum cavalo. Eu tô ligado. Sérgio Loiro. Eu tô ligado. Sérgio Loiro e eu voto no Moro. Sérgio Loiro. Ué, quando ele veio aqui, todo mundo pagou pau também. Tem que ser engraçados também, né? Vamos brigar agora. O Moro veio aqui. Deixa eu falar. Os caras trataram com um headcarp. Deixa eu falar. O senhor também. O Moro, o Sérgio, parabéns pelo trabalho. Claro, mas isso... Então... Isso é uma questão de protocolo. Todo mundo amava o Moro. Vocês que não respeitam ninguém. Esse aqui briga, sai na porrada. Eu respeito. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé briguendo lá. Briga pra carinha. Sai na porrada convidado. Não, e ele encomenda a pesquisa. Sai na porrada, quer brigar. Mas, Otomé... Não temos que brigar com o Cândido. Por quê, Marinho? Por quê, Marinho? Por quê? Que pouca vergonha. Vai falar mal também. Pode falar. Abre o coração. Abre o coração. O cartão dando palanque pra muito pangaré. É isso. Olha o pangaré. Abre um pangaré aí. Fala o cavalo. Tá ficando caralho. Vê quem não quer. Então, faz o seguinte. Você lá, no André Marinho Produções, você leva quem você quiser. Aqui a Paulinha convida e hoje que ela convidou. O convidado de segunda que vem, eu que trouxe. Quem? Quem é? Eu tô oferecendo prefeito, governador, deputado federal muito bom. Eu tô ajudando a produção. Quem mais ajuda a produção do elenco inteiro sou eu. Não vem não. Você também tá aqui. Pergunta pra Paulinha. Não vem não. Quem mais ajuda a Paulinha. Você tá impossível. Pergunta pra Paulinha. Ó, você é clube Rotary, bonitão. É o Rotary Clube. O Rotary Clube tá impossível. Ele faz homenagem pra ele. Ele trouxe... É o Rotary. Você trouxe dois. Você trouxe dois, bom. O programa tá acima. Vai trazendo as pangaré. Não, é a Paulinha, porra. Porra. Que cara é obscuro? O Coisa Obscura que entrou hoje? Não, outro dia. Sangue novo, cara. Quem é? Não quero personalizar o... Quem vem em segunda? Não, você quer criticar sem fazer nada. Sem fazer nada? Pergunta pra Paulinha. Convidado de segunda eu trouxe. Tô tentando trazer governadores. Prefeitos, deputados federais. Ah, lógico que não. Quem é? Veio aqui o... O Calil é do PSDB, por acaso, Delar. O André Janones é do PSDB? É. Do quê? Não, é da Chapa Tênis. Chapa Tênis. Deixa eu falar a sério. Todo mundo que não presta contínuça pra esse presidente é o Chapa Tênis. Aqui vem todo mundo. Tribunalias. Eu tô trabalhando... Eu tô trabalhando... Pra um país... Pra os novos. Não, pro país melhor, não. Não? Pra um país melhor. O país melhor é a turma que vai escolher. Como é, Delar? Fala mais alto. Deixa eu... Trazer o Zé de Abreu. Eu quero trazer o Zé de Abreu. Zé de Abreu. Ai, Zé de Abreu. Você não me convida. A gente tá vendo aí, ó. Fica do teu lado. Você não me convida. Tá vendo? Podando o programa. A gente vai dar o Oscar. Podando o programa. Porque ele foi justiça de nunca ganhar o Oscar. Ô, Emílio, você podia... Não vem, não. Você também tá desdenhando. Não tô... Você tá desdenhando... Não. Você tá desdenhando um dos maiores atores. Eu já falei. Pra mim é Robert De Niro, Alpatino e Zé de Abreu. Tá vendo aí, ó. Ô, Emílio, você podia trazer uns esquerdistas pra entrevistar aqui, né? Boulos, Zé de Abreu. Ah, eu sei, mas vocês querem brigar. Ah, não vai brigar, não. Eu tenho cada pergunta pra esses caras. Vem aí. Sai no pau. Cada pergunta. Tô, assim, com uma sede. Deixa eu falar sério aqui. O Zé de Abreu, você tá falando. O Marinho também tá bravo. Tem que trazer o convidado que ele quer. Marinho convida. E ainda assim, eu tô pessoalmente investido em trazer outros nomes. Marinho. Traz? Fala um nome bom. Ué, lógico. De segunda-feira é o que trouxe. Você só trouxe dois. Não, vai vir um comediante que tirou onda no flow segunda-feira, através dos meus contatos. Quem é o convidado? Ele mesmo. O Emilinho falou que é dele, pô. É, segundo. É o Emilinho. Governador de Estado, prefeito, deputado federal. E aí ficam trazendo os caras que... Que você não gosta. Não é que eu não gosto? Eu tô lidando com eles diuturnamente há dois anos da minha vida, pô. Mas tem uma pessoa específica que eu não entendi. E trato a grande maioria com respeito e vice-versa. Agora tem alguns que... Ó, a Paulinha tá tentando o presidente pra estreia da TV, ó. Ó, que bom. É, a Paulinha tá tentando o presidente. Deixa eu passar aqui, ó. É o presidente. Vamos perguntar... Zé de Abreu. Zé de Abreu. Precisa abrir aqui. Adoro cinema. Entra lá no Adoro Cinema e põe... Meu pé de laranja ali. MDB. Não, pera lá, bicho. Zé de Abreu. Ó, aqui, ó. Fredo. A Indomada, Anos Dourados, As Três Marias, Força de um Desejo... Puta, apareceu uma propaganda desta merda. Não, mas é gigante, ó. Ir para o site. É, ó. Primo Basílio, Rei do Gado, Temporada 1, Tempo e o Vento, Tempo e o Vento 2, Sonho Meu, Um Lugar ao Sol, A Dona do Pedaço, Aos Nossos Filhos, Segundo Sol, em 2018, 2017. Antes que eu me esqueça, a regra do jogo, Maria Antônia, Incrível Batalha dos Estudantes, o Rebu, ele fez também joia rara, o cara é fraco, o cara é ruim. Meu pé de laranja ali, o tempo e o vento. Aqui, ó, o cara é fraco. Você assistiu algum dos... Aqui, ó, Menino da Porteira, em 2009, topografia de um desnudo, Bela Noite para Voar, que é a história do Juscelino Kubitschek, Dias e Noites, o cara é fodido, meu. Vai falar o quê? Ao partir, a gente fica com essa cultura. O Zé de Abreu é um dos melhores do Brasil. Como ator, mas como pessoa, é pensinho. E daí, por exemplo, a gente está discutindo política, ele está se enfiando na política brasileira, ele não é mais ator agora. O Zé é um provocador. E que adora cuspir, se no dia vocês convidarem que eu vier, aí eu venho de máscara também. Olha lá, tá vendo aí, ó. É, vai sentar do teu lado aí. Vai fazer pergunta pra ele. Você não pediu pra trazer alguém da esquerda? Sim, mas aí eu venho de máscara, só pra garantir ele, o Willis adoram. Não, eu não vou embora, não. Eu vou ficar aqui até de gravação aí, piloto. É só ditador. Piloto vai e grava no outro dia. O que que é? Que programa que tem? Então vem aqui, fala aqui. Brincadeira, Catia. O Emílio está muito ditador, gente. Vem aqui, gatinha. Vem aqui e tira a camisa. Fala pra turma agora. Tira a camisa. Tira o blazer, tira o casaco aí. Mostra esse abdômen aí da bumbulada. Vai falar mal, vai lá no pai, olha lá. Olha lá, mostra os palmos para aí. Aí, garoto. Nosso boy magia. Menino garoto espuma. Tem um programa ao vivo na sequência. Qual programa ao vivo? Agora é grade, é televisão. Johnny Pringles. Não é grade, não começou a televisão. Controu o salário. Olha lá, quebrou o microfone. Cadeira cativa. Então, gente. Vamos mostrar essa cadeira cativa. Ó. Mexe a cadeira cativa. Ó aqui, ó. Dadá do povo, ó. Ó a audiência monstra aqui, ó. Não cai. Se a gente ficar até as 10 da noite... Bomba. Fica dando audiência. Vamos fazer a TV... TV Pânico. Só nós. Pânico Flix. É. E cobrar. E vai custar caro. Vai. Cubaninha, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. O papo foi muito bacana. Apesar do Marinho também. Os convidados não são bons. O Sambi também reclama. É, os putas... Mas hoje não foi muito bom o convidado. Você concorda comigo? Porra, bicho. No elevador ele sempre fala... Ah, no elevador... O que que ele fala? No ar, não. No ar, não. No bastidor. No bastidor você fala, pô. Hoje foi uma merda. Não falei nada. Mas no ar, o programa é maravilhoso. Sempre foi incrível. Convidados fantásticos. Olha só no ar. Melhor programa do ano. Convidados fantásticos. Melhor programa que nós tivemos esse ano. Ô, Emílio, você é bem político, né? Você é muito político. Acho que é você que vai ir pra Brasília ano que vem, não é? Eu que é o Emílio 22. Deixa eu falar um negócio. É o Emílio 22, ó. Deixa eu falar um negócio. Olha lá. Zoe chata. Zoe chata do cacete. Tira esse cara daí. Tira esse chapatênis. Apaga ele. Apaga ele. Apaga ele. Nunca mais entra. Nunca mais. Aqui é assim, amigo. Põe na lista do Delar. Cara, o Emílio tá muito ditador. Lógico. É o namorado dela. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sou solteira. Zoe, muito obrigado. Obrigada. Dadá, muito obrigado. Galera, muito obrigado. Segunda-feira estamos de volta.